. . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 MломEO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O protagonismo do estudante na sua aprendizagem é, que é isso que o professor doutor questionou, aonde está o protagonismo dos nossos estudantes, do seu ensino, na sua aprendizagem, eles reclamam cada vez mais do currículo que é proposto para eles, os estudantes hoje em dia do Universidade de Castanbaros querem ter esse sentido, que o currículo se abra para as necessidades e demandas deles. O currículo fechado, o imposto pelos professores, não está fazendo mais sentido. A questão de avaliações diagnósticas, de avaliações coletivas, também é uma coisa que caracteriza sistemas mais abertos de ensino da educação básica, materiais educacionais diversos, ou seja, quanto mais diversidade de materiais a gente tiver, incluindo os cursos de educação mais abertos, e por último, uma coisa que tem um aspecto que caracteriza educação, sistemas abertos de educação básica, é o ensino personalizado, ou seja, a escola não consegue dar conta que a questão do ensino personalizado, ou seja, a ideia de que cada sujeito precisa de um determinado tipo de aprendizagem, precisa, tem suas necessidades específicas, e precisa ter passado por um determinado processo de ensino personalizado, isso já é resultado de pesquisa, desde a década de 60, as teorias educacionais já chegavam à confusão de que cada pessoa não é uma pessoa, eu precisaria de um ensino personalizado, o grande desafio é como implementar isso quando tem 35, 40 minutos dentro de uma sala de aula, a personalização do ensino vai por água abaixo, mas existem algumas estratégias que podem ser criadas para isso. Bom, por outro lado, tem toda uma questão de tendências curriculares nacionais e internacionais que diz que os currículos devem se constituir em espaços de articulação e problematização dos conteúdos, articulação exatamente daquilo que o aluno aprende em sala de aula e com o que ele vivencia fora da escola, que é o que o Antônio chamava a atenção de ele. A escola está fazendo sentido para o aluno de hoje em dia, dando currículos, tendências curriculares, em que o currículo permite uma articulação entre o aluno naturalmente de conhecimento formal dentro da sala de aula e aquilo que ele vivencia, ou seja, faz sentido para ele que ele aprende em sala de aula, é uma coisa relevante que está se impondo, como tem esse currículo lá, e o currículo que problematiza, ou seja, que possui um caráter crítico, investigativo, ou seja, ele vai para a gente queira que os nossos alunos sejam reflexivos em uma cultura crítica, que eles construam, sejam sujeitos da construção do seu conhecimento, sem carinho relativismo, e a grande possibilidade de intervir na realidade, ou seja, aquele que o aluno aprende o que ele muda na realidade. Isso são questões curriculares. Então, a ideia aqui é um pouco é tentar alicar essas questões relacionadas à educação aberta e às tendências curriculares internacionais. como o desafio é como integrar essas coisas, como organizar um sistema de educação aberta, lembrando em conta essas tendências curriculares internacionais. ou seja, uma escola que faça mais sentido para o aluno e que o aluno seja sujeito, né, protagonista da sua aprendizagem. Bom, a forma que nós lá no Sul, na Porto Alegre, temos encontrado para fazer isso, para modificar um pouco o padrão dessa escola tradicional, chata, que não faz sentido, foi criar um centro, então estou passando a falar agora das experiências, né, de tecnologias abertas e línguas na educação básica. Foi fundados, ou auxiliado com o professor Rafael Pérez, que fundou o Centro de Tecnologia Acadêmica no Instituto de Física, e logo em seguida a gente fundou o Centro de Tecnologia Acadêmica Junior dentro do Colégio de Aplicação. Esses centros, eles ficaram interessados pelo desenvolvimento de projetos, né, de pesquisa e extensão, voltados ou pautados nesses conceitos de tecnologias abertas, de ciência cidadã, que o Rafael vai falar no último dia, de recursos educacionais abertos, uma metodologia colaborativa de projetos, e a questão da interdisciplinaridade. O Centro de Tecnologia no Instituto de Física, que é guadagnado pelo professor Pérez, ele já pegou uma massa crítica, uma participação de uma comunidade de mais uma centena de colaboradores. desde, o mais legal de tudo isso é que essa comunidade faça parte, desde estudantes do ensino fundamental, e ter contatos com grandes pesquisadores, cientistas, né, todos em pé de igualdade, né, construindo junto essa comunidade, de conhecimento e toda essa epistemologia que está para ser construída de forma horizontal. Então, alunos do ensino fundamental, ensino médio, professores da educação básica, tem alguns alunos aqui da educação básica que vieram de lá, mas não estão aqui agora, ou estão fazendo oficinas ou estão sendo ministérios de oficinas, né. Estudantes do ensino superior, pós-graduação, professores do ensino superior, colaboradores de fora da universidade, de dentro e fora da universidade. Aqui, e agora eu passo a falar rapidinho de alguns exemplos de projetos que têm sido feitos lá no Correio de Imunicação, né. Então, um dos principais projetos, que a gente tem lá, com a ajuda do Instituto de Física e do Centro Estadual de Historiamento de Remoto e Meteorologia, lá da UNES, é o projeto das estações meteorológicas populares. Então, em ponto objetivo, construir uma rede de estações meteorológicas, baseada em tecnologias abertas e livres, para um trabalhamento de micro-utemático da cidade de Porto Alegre. A ideia é construir uma rede de 50 estações meteorológicas, sendo colocadas no mercado de São Paulo. Projetos de modalidade computacional, no ensino físico, utilizando o Bairro, o Bairro. Projetos de Física, Música e Tecnologia. Olha lá, aqui chegou o Flávio. Acabou de chegar uns mentores aí desse projeto de Física, Música e Tecnologia. Vocês vão ver esse projeto na prática, no final de todos os dias aqui, é fantástico. Misturar Física com Tecnologia e Música é lindo de ver. Esse é o projeto de modelagem de impressão 3D e de robótica. Esse tipo de robótica é muito interessante, João Antônio, porque os meus alunos, depois de dois ou três anos de experiência nessa comunidade, um dia a gente cheguei para eles e disse assim, vamos construir, vamos fazer um projeto de robótica, construir um braço automatizado e eles, com toda essa experiência da estação meteorológica, e tem toda uma relevância científica, ou seja, que a ajuda da linha do litoral e do clima da cidade e tal, eles me perguntaram assim, ô Fernando, para que nós vamos construir um braço robótico? Para que fazer mais um projeto de ardomino? Para que ele tenha um choque? Dizem alunos de 12, 13 anos, qual a relevância científica disso, professor? Dizem alunos de 12 anos, e disse assim, tá bom, juntos, texto, braço, e tal, e tal. Aí a gente disse assim, não, não, nós vamos fazer, acho que pode ser legal, aí a gente disse assim, não, mas a gente pode aprender, né, doutor conhecimento, é bem-vinda, etc e tal, e tal. Bom, aqui foi um tapa na cara, assim, qual a relevância científica desse projeto? O que isso vai mudar na realidade? O que é estação? Por último, contar aqui, mas eu queria, eu acho que isso é um estudo de caso, um relato de experiência fantástico, meus alunos estão aqui para não me deixar mentindo, eu vou contar uma história para vocês de um estudo de caso de Raul na educação básica. O sinal sonoro do colégio de comunicação, né, a famosa campainha que bate 45 minutos em 4 os alunos, né, assim, agora vai aprender matemática, depois vai aprender português, depois vai aprender artes, né, que vai repetir a vida deles, estragou. Estragou. O colégio ficou seis meses sem sinal sonoro. Mas, ao ponto, uma confusão dentro do colégio, os professores brigando porque aí terminavam o período, o cara não tinha saído da aula, tinha que entrar outros, o professor estava se estagiando. Uma confusão. Por quê? Porque o colégio vive na cultura pública. Sinal sonoro. Aí o diretor do colégio chamou a empresa que cuidava do sinal e que ia reconhecer prontamente, foi para o colégio. E disse, não podemos dar manutenção do todo sistema do sinal sonoro. Só para o sinal, oito mil reais. Oito mil. Aí o investidor já não aguardava mais a pressão da comunidade, dos professores e uma bagunça, né, que vivendo sobre a batuta do sinal, bateu lá no CDA, lá no quarto do CDA. E aí, Cátia, vocês não ficam fazendo projeto de tecnologia, tudo isso aí? Mas é o seguinte, ó, eu estou com um problema. Vocês sabem que os sinal sonoram lá no colégio, que eles vão fazer meses e os caras querem os cobrar outro lugar. Não tem o que fazer. Não tem o dinheiro. Há vários outros grupos. Isso tem que ver kleineridade científica. Entretanto, no caso da relevância social. Nós tentamos trocar uma realidade. Resulta da obra. Eles implementaram todo o sistema de sinal sonoro que o colégio Eight com 70 reais em 15 dias, sabe? E agora, infelizmente, a direção não tem mais direitos sobre esse nosso poder de poder. Esse nosso poder de poder de poder, esse nosso poder de poder de poder. Sim, o que não está mais de referência, o que faz o que fizer. O diretor não acredita, ele não sabe. Então, essa é para contar um pouquinho da nossa história lá no palécio de aplicação da beleza. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Gilson Domingues, eu sou professor dos cursos de Design Digital e Games da Universidade de Aibim Morumbi, Belas Amas. As disciplinas que eu leciono lá, a gente trabalha com o desenvolvimento de sistemas interativos, que alguns se manifestam na forma de dispositivos de internet das coisas e outros para controles de videogames, de joysticks especiales. Bom, quanto à minha formação, eu sou formado em artes, como uma formação acadêmica, mas eu tenho uma formação autodidática na área técnica. Então, eu diria que eu sou um banker por defeito congênito, porque meu pai é marceneiro, né? Trabalhei, aprendi a lidar com essas coisas no mundo físico. E também por osmose, porque eu sempre estive envolvido com pessoas que faziam oficina e tudo mais. Atualmente, sou pesquisador do programa Stanford, Fabio Dany, Philo. Na verdade, o objetivo desse programa é debater como é que se usa Fabio Dany entre os ambientes escolares. Bom, como é que a coisa acontece aqui? Então, eu vou falar de três tópicos, né? Primeiro, questionando o porquê do Hathor-Livre. Então, o caráter do Osófio, naturalmente. O segundo é um pouco da experiência do HAL dentro do contexto meia. E o terceiro e o último são os fungos possíveis. Então, o HAL, né? Liberdade, demorou pra chegar, mas tá aí. A gente tem essa figurinha da pirâmide egípcia. E você vê que tá tudo escondido lá no fundo, né? E depois... Opa, desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui. Aqui. E depois você tem aí os gregos, né? Que eram uns fofoqueiros da história. Eles gostavam de tudo que eles sabiam e eles falavam. Então, essa diferença de paradigma, né? Eu acho que isso faz tudo isso. É muito importante. Porque a gente tem o desenvolvimento do que a gente hoje chama de academia. Ela é meio no origem dessa prática dos filósofos de buscar a verdade. Não é que buscar a verdade não era pra si. Era uma verdade que não devia ser inseminada. Então, enquanto nos impérios, né? No império egípcio lá, com esse conhecimento técnico, científico, artístico, filosófico, era hermético, né? E servia ao clero, tava preso ao clero. Que depois a gente vê acontecendo na Era das Trevas, né? Na Era das Trevas, quando quem dominava o reconhecimento científico no ocidente eram os monges, né? Católicos e tudo mais. Então, esse conceito de uma pessoa, isso já é creme, né? Quer dizer, eu pego, eu sei, eu passo e mando adiante. E essa busca coletiva da verdade, né? Eu acho que esse é o nosso espírito. Que ilume a gente aqui nesse momento. É mais ou menos esse mesmo propósito, né? O que acontece é que a gente fala muito em tecnologia, mas a gente virou mero usuário de tractano. A verdade é assim. Então, você pega uma criancinha lá, brincando com iPod, com iPhone, com iPad e tal. Nossa, ela já tá, já é uma nativa digital. É isso que você fica, né? Aquilo foi feito justamente pra qualquer pessoa com o mínimo conhecimento poder usar. Aliás, a função do designer que fez aquilo era pra que qualquer pessoa tivesse sucesso. E isso não só como tá ajudando o desenvolvimento cognitivo, como tá atrapalhando, né? Então, hoje onde tem essa questão da discussão do movimento maker, é justamente com o intuito de fomentar de novo a criatividade das pessoas, elas serem capazes de construir. Então, não adianta a gente, olha, o que a gente quer. A gente não quer só se usar tractano, a gente quer abrir a caixa dele. Acho que essa é o nosso objetivo. Todo mundo tá reunido aqui, é um forçador, vai atrás, né? Então, não basta pra gente usufruir desse mundo técnico. Como não bastava pros gregos irem lá e se divertirem no mar Mediterrâneo, que era fantástico. Eles queriam muito mais, eles queriam entender o princípio do mundo e a mesma coisa a gente aqui. Então, quando a gente tenta buscar esses mistérios profundos do mundo, que se estende ao mundo tecnológico, eu acho que na condição de educador, se a gente tem esse propósito, a gente consegue contaminar o nosso aluno com isso. Então, esse homem na educação, no final, é democracia no desenvolvimento científico e cultural. A gente tem, então, essa questão da capilaridade da epistemologia, entrando em qualquer lugar. E isso, logicamente, vai trazer empoderamento. Porque se eu sei fazer, eu vivi-lo. Na verdade, eu dependo, né? E, obviamente, se eu tenho emancipação, eu vou ter justiça social. Vou ter uma probabilidade maior de dignidade, né, pra todos. E, por fim, o fortalecimento da soberania das nações. Então, quer dizer, quando a gente tiver essa tecnologia ou pessoas descentralizadas, e diríamos bottom-up, né, quer dizer, está todo mundo dominando, você não tem um sistema imperialista, né? No fundo, é isso, né? Então, eu vou tratar rapidamente, agora, de como é que a gente tem essas experiências dual dentro da educação, tá? Dentro dessa questão do contexto maker. Então, a gente tem a questão da saga do herói, né? Quando você dá a escálito na mão do herói, ele se identifica, ele descobre que ele é capaz. A gente tem a saga do herói aqui, aquela coisa do Luke Skywalker, que é aquele, né, Zé Mané lá do fim do mundo, que todo mundo sabe nada, mas de repente ele se revela. Então, esse menino aqui chama-se Lucas Rocha, né? Ele é morador de Paraisópolis, pra quem não é de São Paulo, Paraisópolis é a segunda maior favela do município de São Paulo, e esse menino morador de lá e a gente trabalhava numa escola que tem esses garotos. Uma escola particular, de grana e tal, mas tinha um trabalho social e eu trabalhei com esses garotos. E, óbvio, não dava pra usar levo, né? A gente queria brincar com robótica com eles, mas um levo é caro, né? Aquele kitzinho da levo, ele é economicamente viável pra você usar com essa realidade social. E aí, a gente foi obrigado a usar hardware livre. Óbvio, obrigado não, foi ótimo, né? Porque eles só abriu muitas portas pra gente e pra esses garotos também. Dentro desse contexto de hardware livre, eles não fizeram só robôzinho. Aqui, entre os trabalhos que eles desenvolveram, eles fizeram um equipamento urbano que muda de altura conforme o usuário é o orelhão. Ah, mas, pô, professor, você vai trabalhar, fazer um orelhão com esses caras, hoje todo mundo tem celular. Ah, tudo bem, não tem importância, mas é um equipamento público. E esse paradigma pode se estender pra qualquer coisa. Então, ele muda de altura conforme o usuário, podemos atender até cadeirantes, tá? Eles participaram de uma feira de ciências aqui no Brasil, a FEBRAS, e esse trabalho foi um dos dez selecionados pra ir pra Indianápolis. Aí, chegou lá, na feirinha lá, tá lá os molequinhos americanos passando de lá pra cá, e o bicho mexendo, eles viram e falam, uau, isso é amazing. Percebem, a gente fica maravilhado com o que os gringos fazem, mas eles nem, sei lá lá, moleque de favela, esperta, brinca com as coisas e tal, e faz uma coisa que indete os moleques que conhecem tudo. Percebem, pra eles não tem lugar, entendeu? Ah, o bicho mexendo, o moço mexendo, isso é muito legal. Quer dizer, é legal ver pra eles, porque eles já tem tudo, mas é tudo pronto. Essa é a diferença. Veja, eu acredito no seguinte, quando a gente tem um fluxo, se você tem uma mangueira, você tem um mainstream, um fluxo que percorre. Na verdade, a graça não é um fluxo normal, é quando ele chega na borda e gera muda do fluxo laminar por noito, entendeu? Então, é lá que tem o que a gente chama de solução, de inovação e etc. O americaninho tá lá usando o Apple dele, não traz novidades. Quando isso chega na mão de um sujeito aqui ferrado, que tá vendo um monte de problema, ele fala, tenho um problema, vou buscar uma solução. Eu tenho um recurso técnico agora pra solucionar um problema que me aflige, entendeu? É esse momento que o fluxo laminar vira tudo dentro. Então, eu acho que, para os países emergentes, o hardware aberto é fundamental porque ele pode trazer soluções pro mundo. Até não é só governo, não é só uma questão regional. E é por isso que eu digo que aqui a gente tem uma globalização invertida. Ao invés da gente receber isso com ela abaixo e ser mero comprador de Apple, de iPhones, fazer aquela fila de iPhone, de Edge ou de Jobs. Ó, a gente pode construir o nosso dispositivo e vender. Não precisa vender pra todo mundo, não precisa vender pra todo mundo. Eu posso vender pro meu vizinho, pra resolver o problema específico dele. E isso é uma coisa muito importante no Design Thinking. Bem, o que acontece? Pra usar o hardware aberto com esses garotos, buscando soluções domésticas, que é coisinhas que fizemos em casa, né? Então, na época, isso em 2002, a interface paralela da CBG era R$ 400,00. Contra uma interface paralela aqui que foi construída com transito, fotoacoplador e tal, custava R$ 20,20,00. Entendeu? Então, isso era construído pelos nossos alunos. Eu desenvolvi esse dispositivo, esse modelo, e eles implicavam que usavam os projetos deles. Quer dizer, a gente já está viabilizando, tecnicamente. Mas tem mais uma coisa aí, né? O cara começa a mexer na caixinha preta. E os soluções adotadas, né? Então, além da gente construir as nossas coisas lá improvisadas, a gente estava, naquele momento também, começando a usar alguns recursos de hardware livre e aberto, como a Google Word, que foi criada em 2001, para os pesquisadores do IND, um deles brasileiro, que é o Paulo Einstein, e o Arduino, né? Em 2005, ela foi inventada e começa a disseminar muito rapidamente. Além disso, a gente já vem usando também, há um bom tempo, essas máquinas de fabricação digital. Mas o corpo do gato não é usar ela. É poder montar, poder adaptar, né? Então, a gente faz algumas oficinas com alunos e tudo mais. A questão é a seguinte, qual é o impacto disso na educação, tá? Eu venho tratando alunos de todas as idades. Então, desde criança, do ensino médio, fundamental, até ensino superior, pós-graduação. E já aconteceu que eu trabalhá-los em oficinas, que eu tentei até gente de idade. Tinha uma vez um senhor, nosso senhor, ex-militar, aposentado, fazendo uma ação na oficina de montagem de impressora. Então, quer dizer, isso é muito legal porque é um ponto de convergência. Essa é a questão importante. Eu acho que quando a gente faz isso, nós estamos criando aquele conceito de água. Onde a gente junta as pessoas. Não mais dividindo faixa etária ou poder agressiva. A gente precisa limitar essas mentes. Agora, o que eu acho que é muito rico, o HAL, é a possibilidade de produtor de página. Tem ideia? Quero falar para vocês, eu faço um produtor de imposto. O HAL é legal porque é baratinho. Eu sei os princípios dele que posso trabalhar. Outra coisa importante é que, aqui, quando eu me apodero a essa possibilidade técnica, eu começo a pensar no usuário. É diferente do que acontece na educação. Às vezes, o cara vai para o curso de engenharia e ele fica alienado da realidade. Quer dizer, eu tenho que começar a pensar em como solucionar o problema que é uma das pessoas. Se eu sou capaz de produzir como fizeram os seus alunos, eles se apoderam daquilo. Eles resolvem o problema. Porque não é só uma questão técnica. É uma questão humana que eu estou trazendo soluções técnicas. Eu compro, então, o vetor. O engenheiro, às vezes, vai pensar na questão técnica e, eventualmente, aquilo é útil por semana. Aqui, ao contrário, eu tenho um problema na função técnica. E tem a questão óbvia, gente. Dado o aprendizado múltiplo. Então, quantas vezes a gente brincando com alguém... Ó, brincando não tem importância. Ah, é importante questão social. Sem dúvida que é importante relevância científica. Sem dúvida. Mas, porra, se for divertido, melhor ainda. E por que não pode se divertir? Não é? Quer dizer, eu fico pensando. Aqueles gregos lá, aquele mar bacana. Eles deixando de ir para a praia, eu fico lá todo mundo reunido numa coisa chamada academia. Devia ser chato? Não, lógico que não é. Isso ia ser muito divertido. Senão eles não iram. Eles iam para a praia, pô. Não é verdade? Então, o que a gente tem aqui é... Veja, quando você pega o Hall, eu me apodero dele. Eu posso, eu me aproprio, eu posso gerar novos ciclos de pesquisa. Então, você tem lá o Arduino. A gente usa muito o Arduino para fazer dispositivo preferente para as coisas. Só que é grande. Um troço desse não dá para colocar no sapato. Agora, se eu passo ele do tamanho do esquerdo, já começa a ficar divertido. Tem o RAM, tem o Pé. A gente tinha um monte de Atbega 328, tipo. E o que faz com ele? Uma plaquinha bem pequenininha que você coloca. Programa na mão para você enfiar nele. Aqui, olha. Está tranquilo. Então, a gente desenvolveu uma que a gente chamou de Arduino. Porque é baratinho, você volta lá e fica barato, né? E pequenininho. Uma outra solução que dá conta do processo pedagógico que a gente passa. Quando eu trabalho com Arduino, a gente faz... Ensina como o digital vira na loja. Via PEDAWL. Legal? Então, faz o LED piscar e depois faz o LED piscar rápido. Mais rápido até ele ficar imperceptível no piscar. E aí, eu começo a mudar de intensidades. Se eu consigo fazer mudança de intensidade por canal, eu consigo acender um LED piscar. E aí, eu pego outras por meio de pulsos, que é o átomo do sinal elétrico. Entende? Então, se eu posso fazer isso com luz, eu posso fazer com som. E aí, eu tenho um alfantezinho. Então, pronto. Falando dos alunos, agora é balada. Porque a gente tem som e luz, né? E aí, faz musiquinha e tal. E, inclusive, isso para eles é muito divertido. Porque eles, se apoderando desse princípio básico, eles geram estésimas. Na verdade, o ser humano, ele é sensorial. A gente só aprende as coisas que a gente vê, que a gente cheira, porque a gente sente. Então, quando você facilita esse aprendizado no meio dos sensórios, já vai se ligar. Quer dizer, isso, o cara entrojete sem interceder. Então, essa plaquinha, que ela é de Shield, ela tem essas coisas divertidas de celuzinha. Um alto-falante, tem um controle para motor. Você pode controlar um roupzinho via manufla, etc. E aí, isso é mais um desenvolvimento nosso. Amanhã vai ter uma oficina para montar e para usar ela. Vai ser de manhã, tá? Duas sessões. Enfim, então é mais um desenvolvimento. A gente usa, a gente desenvolve, leva para a comunidade e vai indo. Quer dizer, isso é muito legal, tá? Esse L2D2 é feito com ela. Pronto. Rumos possíveis. É muito legal poder desenvolver as soluções de baixo custo para os alunos, né? Que, uma vez sendo aberto e livre, estão garantindo o acesso mais universal. Além disso, a gente está, de alguma forma, convidando a geração a contribuir o conceito de símbolo de pesquisa. Certo? Só que tem um ponto. Tudo que é livre, deixa de ser. O Brasil não tinha nome, de repente, capitania editada, né? O Rousseau disse que o que acaba com a socialização é só as cercas. E aí, você tinha um turquinho com o Osnir aqui lá, com os jovens, não sei o que tal. Vamos nos divertindo, né? E aí, chegam os jovens e falam, não é o Osnir. Isso é muito bonzinho. Vamos vender esse negócio. E aí, pronto, acaba. E isso, a ponto que o computador é bom, você não tinha uma chave, tinha que ter uma chave especial para poder abrir. Entendeu? É um assunto, enfim, né? Temos um outro problema que é o seguinte. Mas, enfim, isso vai acontecer de novo. A gente abre e fecha, abre e fecha. Talvez alguns de nós fechemos. Essa é outra questão também, né? Precisamos sobreviver. Mas, como vencer essa tentação? Também isso é outra coisa importante. Outra coisa. A instituição do Criativo Códromos não tem apoio jurídico no Brasil. Por causa do modelo da Constituição. Nos Estados Unidos, o senhor não é que não. Em torno do senhor é o que diz, tá? Quem diz isso é o professor Gilberto Mariou, que é especialista em direitos autorais. Existem duas correntes no Brasil. Uma que acredita no Criativo Códromos, mas não existe aí um pasamento jurídico. Então, a base é por meio de processos de ganhos, né? Juntos por um mês, tá? Mas a gente não pode confiar nisso. E qual é a saída? Eu não sei. Mas, se a gente quer que a coisa fique para domínio público, eu observei que, ironicamente, uma das possibilidades é tornar, usar a patente como elemento para garantir o domínio público. O que que acontece? É maluco isso, né? Mas, se você tem um processo de patente, um depósito, e se você não continuar esse depósito, você vai, o depósito não continua o processo. ele vai ao fim do período de dois anos, de treino, de cento e treino meses, de dois meses, de dois meses. Ele, se você não requer, como é que chama, o exame técnico, ele entra automaticamente no domínio público. Então, por cem reais você garante que esse negócio deveria domínio público. Qual é o objetivo? Eu inventei. Você viu, você foi lá e patenteou, eu tenho direito de uso disso, porque o cara vira valor exclusivo da lei do correto. Eu inventei, patenteei, não falei direito não, e o processo, mas não dei prosseguimento nele, virou domínio público, ninguém tem direito exclusivo. Nem eu. O que é muito legal. Então, quer dizer, é uma possibilidade técnica que, imagino eu aqui, a gente possa estudar e conseguir. Finalmente, a gente está vendo as caixas pretas, mas até onde? Quem é que daqui é capaz de desenvolver a topologia de um CEI? Quem é que pode construir o CEI em casa? Então, há um limite técnico hoje para um hardware aberto. A não ser que a gente construa uma impressora 3D nanométrica que é de grafeno ou não tem hardware. É um amor, é bom desafio. Não é? Quem sabe? Bom, então, gente, é isso. Está dado um desafio aqui para a gente, né? Agora, se devemos sair em cima dessa impressora 3D nanométrica de grafeno ou não tem hardware, porque, afinal de contas, somos heróis da resistência e do transistor e do circuito integrado e do capacitor. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Eu não vou falar tanto para deixar um pouco de tempo para a gente poder conversar um pouquinho. meu nome é Alexandre Soares, eu sou professor de Física, do Instituto de Física da USP, de formação, eu sou físico nuclear. Mas, como hobby, eu sempre tive a questão da computação do hardware com o path game. Quando eu tinha meus 10, 12 anos, minha mãe cismou, nesses anos 80, né? Ela veio numa vitrine, numa loja, num computadorzinho lá, pra vender. E ela falou, isso aí pode um dia ser útil pro meu filho, né? E ela fez lá o nível de prestação e comprou aquilo lá. E aquilo era uma caixa preta, assim. Se você ligava na tomada e se você não se soubesse absolutamente nada sobre programação, sobre hardware, aquilo não tinha a menor utilidade. um dia ou no meio da sala. E aí a curiosidade em fazer aquilo funcionar me fez em aprender um pouquinho de programação. Aí aquilo foi todo outro gosto. Logo percebi que pra dar o próximo passo eu tinha que aprender muita matemática em cima daquilo. Aí eu fui começar a estudar matemática fora da sala de aula. Ia na bibliométrica, onde tinha acesso a livro de matemática eu ia lá e consumia aquilo. e isso foi virando uma coisa importante na minha vida, né? E depois eu entrei, fui fazer vestibular, a natural, fazer ciência da computação. Entrei lá na ciência da computação, dois meses depois de começar o curso e sem ver nenhum computador pela frente, falei isso daí que não é pra mim, a gente tem que fazer outra coisa, né? e fiz isso aí com suficiência da computação na época e fui fazer física. E na física eu vi uma possibilidade muito interessante de explorar essa essa questão do hardware e do software de maneira descompromissada, porque você acaba tendo acesso a muitos laboratórios de pesquisa, muitas tecnologias que não são muito dominadas por muitas no ambiente comum e você vê aquilo com a possibilidade de explorar. um caso interessante aconteceu comigo é que em 94, depois do SERP disponibilizar o HTML para a população, a gente tinha um servidor no laboratório lá do Instituto de Física que começou a ter internet, que começou a ter acesso à internet e aquilo lá era fascinante e eu e um colega, a gente chegou no final de semana e falou vamos lá pro laboratório, vamos hackear aquele servidor e ligar ele na minha telefônica porque eu quero ter internet em casa. E a gente fez isso, no final de semana a gente pegou um software que roteava a conexão de um modem para a internet naquele computador e chegava sexta-feira à tarde quando os técnicos iam embora, a gente desconectava o telefone da camada, ligava no servidor e a gente tinha internet de graça no final de semana em 94, com muita internet cara. E isso foi patente para manter esse espírito de hackering, e até hoje quando eu pego alunos na física eu falo esse é o momento ideal para vocês se rebelarem em outro sistema, porque depois vocês vão ficando um pouco mais velhos, você não pode ir, você tem já certos compromissos, certas condições que vão tornando isso cada vez mais difíceis, seu emprego corre risco, por exemplo. e isso foi ficando. Aí, passou muito tempo, eu tomei contato com arcoíno, talvez em 2006, 2007, foi uma época que eu comprei uma casa aqui em São Paulo, e a casa tinha um aquecedor elétrico, aquele spoiler aqui. Primeiro mês a conta de luz veio muito sincero, eu falei, não, pera um pouco, não pode ser assim. Foi quando eu conheci o arcoíno, e aí eu coloquei, comprei umas pecinhas, falei, mas isso daqui vai dar uma coisa legal, comprei umas pecinhas, uns sensores, liguei, montei um projetinho, e o que o arcoíno fazia? Eu falava, eu quero tomar banho quente às 7 horas da manhã. Aí, eu tinha um sensor de temperatura dentro da caixa d'água, um sensor de temperatura no ambiente, e um sensor de temperatura dentro do Boyle. E ele fazia uma matemática complicada para decidir com que potência ele devia ligar, em que horas ele devia ligar para ter a temperatura ideal de água às 7 horas da manhã, que quando eu tomava banho. E isso me produziu uma conta de energia elétrica, uma economia de energia elétrica de 50% na rua. Na época, eu disponibilizei um projeto na internet, eu não sei se alguém copiou nisso, não sei nem se você me deu tabuado, mas isso foi ficando até o nascimento do meu filho, foi quando eu me deparei com um problema muito importante que aí está relacionado à área de educação, que é como eu ensinaria o meu filho a programar quando eu chegasse a hora. Porque eu aprendi a programar com o computador em 1983, 1984, e se eu não aprendesse a programar, ele não fazia nada. Hoje em dia, você compra um computador ou um celular e ele faz tudo para você, não precisa de nada, você não precisa, no seu dia a dia, é muito pouco o que você precisa fazer com as suas mãos. No máximo, você tem que procurar no Google um programa ou algo necessário para te dar um acesso ao Facebook, para te dar um acesso a alguma coisa. Isso é uma preocupação muito grande para mim. Como eu ensinaria o meu filho a programar, dados das situações atuais e acesso não como desenvolvedor, mas como acesso como consumidor de tecnologia. Hoje é muito fácil consumir tecnologia. Mas consumir tecnologia não significa que você tem acesso de fato a ela, para produzir conhecimento, para produzir novas tecnologias. E o Arduino, ou o hardware aberto em geral, é uma ferramenta importante em relação a isso, porque ela acaba despertando de volta a curiosidade de uma criança, de um jovem, de um adulto, para resolver um problema específico e de forma divertida e de forma desafiadora. e eu falei, então vou começar a brincar bastante com isso. E eu comecei a brincar bastante com isso e eu colocava, divulgava isso dentro da universidade, dentro dos meus alunos, com meus colegas lá no Instituto de Física. Foi quando eu estava dando um curso de laboratório de Física e um grupo de alunos veio perguntar para mim, e o professor, eu vi no Facebook que você mexe com hardware aberto, com arruinho, você não gostaria de fazer um curso para a gente, ou não se ensina ou seja coisa para ensinar a gente a mexer nisso? A gente viu na internet isso é interessante. Eu falei, ah, tá bom, vamos fazer lá. Eu falei, deixa eu falar com o diretor do Instituto, eu fui lá falar com o diretor, ele me deu mil e poucos reais, eu comprei 10 vídeos de arduino na Santa Exigênia, no mercado livre. Falei, agora vou montar o curso lá para os meus 20 alunos. Falei, é legal, vou fazer um formulário na internet para ver quem está realmente a fim de fazer o curso. Em uma semana tinha quase 500 inscritos no curso. E gente, assim, da universidade inteira, a gente já, não só da Instituto de Física, da Fó, Poli, Arquitetura, Letras, Direito, Medicina. Tinha gente de Fortaleza querendo fazer o curso, ser alagoso. Tem gente no Brasil inteiro, 500 pessoas, eu falei, como é que eu passo o curso agora com os 10 vídeos de arduino? Mas o que me chamou a atenção nesse momento foi, não é necessariamente satisfazer essas 500 pessoas, mas a vontade que existe, a demanda que existe por esse tipo de conhecimento na nossa população, na população mais jovem. Aí eu fiz esse curso lá, selecionei 60, 70 alunos, fiz esse curso, aí estava lá brincando no nosso cinto e, de repente, eu começo a ouvir umas coisas engraçadas acontecendo, estava tocando a musiquinha do tema do joguinho do Mario Brothers lá, no canto da sala. Aí eu chego lá, falei, o que está acontecendo aqui? Ah, você ensinou a gente a usar PWM, você ensinou a gente a fazer... A gente achou uma tabelinha de novas musicais na internet, tem um fulano aqui que sabe tocar no piano a música do Mario Brothers, ele sabe a partitura, a gente programou aqui rapidinho e... Aí eu falei, por que vocês não fazem isso no laboratório assim? Isso foi um experimento, não é, vocês? Vocês ficam lá, tem que medir, tem que achar, tem que depois fazer um relatório à professora, porque aí tem que valer nota, né? O que não vale nota, a gente faz o que dá vantagem. E isso me chamou a atenção, a importância da motivação no processo de aprendizado. Aquele momento, aquele grupo de alunos, dois ou três alunos, eles tinham uma motivação muito forte para fazer alguma coisa, eles tinham conhecimento básico já, que é saber mexer um pouquinho com o arco-inho, sem entender como que funciona o PWM. E curiosidade, e sem compromisso, de passar ou ser reprovado numa disciplina, porque isso vai fazer ou não iniciar algum ponto. E aí saiu uma coisa muito batalha na informação. Na aula seguinte, eu ensinei eles a conectar dois arduínios, eles fazerem comunicação, um dia e dois, três, entre os arduínios. Meia hora depois, dois grupos de alunos jogando forca. Um grupo no canto da sala, um grupo no outro canto da sala, eles estão programados lá, um joguinho de forca, eles ficavam com o terminal serial do computador, e comunicavam os dados de arduínios. Eu estou fazendo aula da coisa errada aqui no instituto, eu tenho que dar aula disso aqui em nome de física. Essa foi uma experiência que me chamou muita atenção, em relação à necessidade de inserir esse tipo de iniciativa, esse tipo de ferramenta criativa, no processo educacional do curso de física da UFA. Hoje a gente está tentando trazer a ideia do hardware aberto para os laboratórios didáticos da universidade, e transformar esses laboratórios não numa simples aula, onde você vai lá demonstrar um fenômeno físico e fazer um experimento, ou já aprender alguma coisa de física, mas no sentido de desafiar o aluno a fazer, por exemplo, eu quero que você molhe o jeito de medir a velocidade da luz, ou de fazer uma letra de informação com laser, e largar os alunos lá e eles começarem a desenvolver os projetos em relação a isso. Então essa foi uma experiência que eu tive com o pessoal de 17 e 28 anos. Aí a universidade ela tem um programa que eu acho muito interessante, chama UCI Escola, que é um projeto que já tem umas dez anos na cidade mais ou menos, e durante as férias esse programa recebe por uma ou duas semanas professores da rede estadual para reciclagem. E aí no passado eu fui para poder dar, oferecer uma oficina de arcoíno nesse programa, para ver a demanda de professores de ensino médio para esse tipo de tecnologia. Eu fiz lá, ofereci, só tinha de novas 20 vagas, teve lá 200, 300 inscritos de professores de ensino médio. Dessa vez, como era uma coisa muito limitada, não dava para receber todo mundo, mas aí eu selecionei lá 50, 60 professores, eles foram uma semana de aula de atuação. Eu fiz todo um projeto que não deveria ser o curso. No primeiro dia de aula eu tive que mudar totalmente, porque no momento que eu comecei a conversar com os professores, várias vezes levantaram a aula e falaram o seguinte, olha, a gente está com um problema muito grande. A gente está com um problema. Acontece que a Secretaria de Educação, ela resolveu implementar robótica nas escolas de tempo integral do estado de São Paulo. Fala legal, tudo bem. É, mas a gente já tinha algumas coisas com o kit da época, que era fácil de mexer. E ele já vinha tudo pronto, a gente só tinha lá que fazer, mudar algumas coisinhas e já estava funcionando. Agora, chegaram nas escolas um monte de kits de arcoíno e a gente não tem a menor ideia de fazer com aquilo. Eu falei, nossa, como é que o estado comprou a área? O estado comprou cada escola, cada escola de tempo integral do estado recebeu 20 kits de arcoíno para comprar uma donatória de robótica com open hardware. Falei, que traga aí um kit amanhã ou à tarde para eu dar uma olhada e a gente vê o que vai fazer. Eles me trouxeram. Um kit lindíssimo, assim, um desses kits que eu compro no Mercado Livre por 400, 500 reais. Não, tinha kit. Tinha coisa... Ainda deu para fazer três anos de robótica com o pessoal. E aí, eu tive que mudar toda a programação desse curso para tentar dar o V0, a velocidade inicial para esses professores poderem chegar em sala de aula e mostrarem por favor dos deles alguma coisa. E aí, foi o meu maior desafio. Na medida que eu tive muita facilidade de ensinar a molecada de 17, 18 anos a mexer com hardware e a mexer com software, foi o inverso. Eu tive uma extrema dificuldade em pegar os professores de, sei lá, seus 40, 50 anos de idade e mudar conceitos na cabeça deles como deveria ser uma aula baseada em open hardware. Dificuldades em lógica de programação, dificuldades em entender, em criar uma dinâmica diferente em sala de aula, que pudesse instigar a curiosidade do aluno, não só seguir uma constila, ah, faça isso, pisca o LED, pisca a lâmpada, faça o motor girar. Não, você tem que criar algo que instiga o aluno. Então, assim, o que eu vi como problema hoje de levar a questão do hardware aberto e o ensino de programação, o ensino de eletrônica mesmo para dentro das escolas é como que a gente aborda a formação dos professores nesse assunto. porque chega um momento que você tem que, o professor tem que estar preparado para identificar problemas interessantes, o que não é necessariamente muito fácil, como é que você olha o seu ambiente e fala, olha, aqui tem uma coisa interessante que a gente possa fazer, como, por exemplo, a caixada controlar a temperatura do aquecedor de água. Você tem que deixar o professor preparado para a matemática, e não só a matemática de aprender algoritmos de soma e subtração, mas a matemática no seu sentido mais amplo, de como que você apega, por exemplo, transforma a equação de Bhaskara em algo útil que possa ser aplicado. A lógica, como que você pega um problema e equaciona ele em passos e transforma aquele problema em um algoritmo que tem a começo, meio e fim, e isso foi, sinceramente, a minha maior dificuldade, porque a maioria só conseguia enxergar o passo seguinte. Então fala, eu tenho que fazer um braço, eu quero acender uma lâmpada, então qual é o primeiro passo? Ligar a bateria. E depois disso? Depois eu não sei, eu vou primeiro fazer isso, depois eu dou o próximo passo. Então, na hora que você está fazendo um projeto, você tem que uma hora parar e falar sobre o aspecto global do estudo, e tentar equacionar qual é o melhor caminho a seguir. E isso foi uma dificuldade muito grande que eu senti em passar essa ideia para os professores que estavam ali naquele curso de ensiclagem. Então, assim, apesar de hoje o arquivital, o uso do hardware aberto, do software aberto na educação, é uma ferramenta extremamente importante, porque ela permite que as pessoas definam o seu próprio futuro, não sejam simplesmente consumidores de tecnologia, mas sejam também produtores de tecnologia que vão ajudar a resolver os problemas dela no futuro, eu vejo que a gente esbarra num problema muito grande e tem que levar essa concepção para dentro das escolas, em grande escala. Não basta você comprar equipamentos, não basta você equipar as escolas com laboratórios, com computadores, com kits, mas você tem que mudar toda uma concepção de como você dá aula, de como os professores são formados e de como os professores interagem com os alunos. E isso é muito difícil. A gente tem que desmanchar esse formato de um palco na frente, um monte de gente escutando, e levar o professor para o meio do pessoal e colocar os alunos em volta, todo mundo participando dentro do processo de aprendizado. Como você faz isso não é trivial, porque a gente não foi acostumado a ensinar assim. Eu, como professor, eu tive aula, eu aprendi a dar aula do jeito que eu assisti a aula. Eu assisti a aula ouvindo o professor falar, e eu penso, se funcionou para mim, deve funcionar para todo mundo, mas não é assim mais a nossa, não é essa mais a nossa realidade. Esse formato de aula não funciona mais atualmente. Então, a gente tem que vencer uma batida muito grande nesse sentido. Só um último exemplo que eu queria dar antes de abrir para perguntas. Essa semana mesmo, veio um aluno conversar comigo e me falou, professor, eu tenho um projeto que eu queria publicar um artigo. Seguinte, eu gosto de Arduino, e aí eu assisti um documentário, agora não lembro se foi no History Channel, ou no Discovery Channel, sobre satélites. E aí eu fui buscar na internet e eu descobri que a rede de satélite boys não criptografa os dados. Ah, não é? Legal, tudo bem. É, então, aí eu pesquisei um pouquinho e descobri qual que é a frequência de transmissão um DHF da rede de satélite boys, e eu descobri que cada satélite faz um broadcast todo dos satélites da rede, para você ter acesso aos dados de qualquer lugar do mundo. Então, eu vi em frequência, comecei a executar um pouquinho, projetei a antena para fazer a recepção dessas frequências de dados, liguei no Arduino e comecei a coletar os dados. Um monte de tabela lá, não sabia o que fazer com isso, entrei em contato com um cara da NASA, eu achei o nome dele no Google, o cara me mandou uma biblioteca de software que ele tinha começado a escrever nos anos 90, e aí eu fui escrevendo e, fruto desse software, eu consegui decodificar os pacotes de dados da rede de satélites, e está aqui, aí ele me mostrou a foto mais bonita que eu já vi do planeta Terra. Está aqui a foto do planeta em infravermelho e aqui em luz visível, que são os dados que a rede manda para a gente toda hora. Aquela foto bonita, é a foto de 4K do planeta que ele sozinho fez com um arduino e um punhado de alienígenas lá que ele levantou a antena dele. E ele queria publicar aquilo e ele estava em dúvida se ele podia publicar, porque ele era aluno, não tinha, e se não ia dar problema depois, e alguém da NASA, alguém ia reclamar de ele ter hackeado os dados da rede. Eu falei, não, vamos lá, vamos. E aí ele falou, não, se você precisar de alguma coisa, alguma ajuda, pode contar comigo nessa história que eu te mostro o caminho para você publicar isso. Mas o fato é que a curiosidade, um problema e acesso a conhecimento e acesso à água extremamente barato, fez com que um garoto de 17 anos pudesse trabalhar em cima de uma rede de satélites, com mais de 60 satélites no planeta. Então, veja só as possibilidades que esse tipo de conhecimento e esse tipo de acesso dão e forem bem explorados, bem trabalhados. Com a resposta, tá bom? Era isso. Aplausos 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 Bem-aventos Então, a gente pode ter mais que respeitar o horário e daí a gente fica depois a conversar com o pessoal aí, com os corredores e tal, para tentar não ver, né, ou se alguém quiser fazer uma vez, uma. Na verdade, talvez escape um pouco do escopo da educação física, porque eu tinha um pouco de receio. Então, a gente tem a ver, é justamente essa estratégia que foi falada pelo Gilson e hoje a gente teve a palestra do Ivaldo, que falava justamente da nossa área com dificuldade de ter estratégias contra a questão das patentes e se essa questão de domínio público, usando essa estratégia que cada sai depois de não terminar o processo, só que essa validade ela é consolidada pelo fiscal uma estratégia razoavelmente para esse tipo de comitê do plano de exploração. Essa tem uma estratégia que também é específicamente, mas se eu digo algum problema que não é o próprio mesmo, isso é um pouquinho na sua lista, é só uma questão que eu devo avançar. A diferença entre essa estratégia e você simplesmente publicar a sua migração em qualquer lugar do site, na internet, uma carta, essa manja para um amigo ou qualquer coisa assim, é aproximadamente 100 reais. É a mesma coisa. Em termos de invalidar as patentes, é para ter o mesmo efeito. Na prática, pode manter o mesmo efeito. Ou pode ter, ou seja, a patente vai ser concedida do mesmo jeito, o cara vai processar do mesmo jeito e aí vai ter que ser invalidado do mesmo jeito. E aí isso custa um milhão de dólares e independente de você ter registrado no vídeo anterior, independente de você ter publicado antes, isso tudo ajuda a invalidar uma patente concebida indebidamente. Mas em termos de prior art para invalidar, um pedido de patente, até o que eu sei, não é diferente de uma publicação ou outra qualquer. O que acontece é que se você, na hora que faz o depósito, você tem a anterioridade. Então, esse direito já é seu. Obviamente, isso está sujeito a um processo. Agora, independente dessa questão, para nós que somos da comunidade científica, o depósito de patente vale pontuação para a produção acadêmica. Então, por meio das dúvidas, já é útil, porque a gente já está fazendo produção. E também tem alguma forma, criar essa cultura de fazer o depósito de patente é importante, porque se eu sou um pequeno produtor, faço uma coisa qualquer que tem ganho com isso, já estou garantindo esse direito de usufruro da criação para mim. Quer dizer, isso também não está ruim. Se você é uma pessoa pequena, por que ela não corre no direito de usufruro disso? Porque a gente tem que ligar com outras grandes corporações. Porque isso já é, a gente já está ganhando assim. Porque é muito melhor para o brasileiro fazer um depósito de patente no meu nome e ganhar, leu com sua física, do que vir na americana e patentei é o que eu entendei. Então, ele ganha em cima disso. Então, tem que ter essa outra questão aí. Então, vamos dizer que é um meio secundário.